Por que quando comemos pimenta bem ardida, sai lágrima dos nossos olhos? Boa pergunta. Quem mandou essa pergunta foi o Cleomar Embaixador. Adriano, por que quando comemos pimenta bem ardida, sai lágrima dos nossos olhos? A grande verdade é que quando nós comemos pimenta, nela contém uma coisa chamada capsaicina. É uma espécie de substância que inclusive é responsável pela nossa sensação de ardência ao comermos uma pimenta. Então é essa capsaicina que faz arder tudo dentro de nós quando comemos uma pimentinha. Essa substância estimula os nossos receptores. São aqueles receptores de dor que nós temos na mucosa da boca e também na nossa garganta. É como se estivesse mandando um aviso para o cérebro. Olha, tem alguma coisa acontecendo de errado que está me causando dor ou irritação. O cérebro já entra em atividade, já começa a abrir um alerta para o corpo inteiro. Um dos alertas que o cérebro dá é para produzir lágrimas. Que são as lágrimas que ajudam a amenizar um pouco a dor. Inclusive, essa mensagem que eu falei que é um alerta que começa a pedir para fabricar mais lágrimas. É uma mensagem, digamos assim, para o sistema nervoso parasimpático. É ele, o parasimpático, que estimula as glândulas lacrimais a produzirem lágrimas. Então, como eu disse, as lágrimas ajudam então a aliviar a dor e principalmente a proteger os nossos olhos contra qualquer espécie de ardência que possa acontecer. Além disso, a sensação de ardor de uma pimenta pode ativar o nosso nervo trigêmeo. Esse nervo é responsável por transmitir informações sensoriais de toda a nossa face, além da nossa boca e olhos. Tudo isso para o cérebro. E esse estímulo pode causar também na produção de mais lágrimas. Então é por isso que nós choramos quando comemos pimenta.